Fala, meus amores, como é que vocês estão? Botar grana no bolso em dólar, receber em dólar, dividendo em dólar, presta atenção, é muito mais do que receber em real. Eu sempre falo aqui pra você, o que eu falo? Estratégia, investe no exterior, diversifica essa carteira. E nós vamos falar tudo isso no vídeo. Por que investir no exterior? Carol, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, eu posso investir no exterior? Como é que eu faço pra começar a investir no exterior? São perguntas que você me faz aí, meu amor, e nós vamos falar tudo aqui pra você. Mas a gente vai trazer importância, o porquê investir, o que que tá acontecendo no mundo, tá certo? Turma, vamos dar uma olhada? Pra você, presta atenção, pra você que quer, sempre teve vontade de investir no exterior, né? Mas não sabe muito bem como começar, mas você quer ganhar grana. Você quer ser sócio, sócia de gigantescas empresas lá fora, num supermercado. Opa, é esse vídeo, é esse vídeo. Faça isso imediatamente. Imediatamente, antes que seja tarde. Então, a gente trouxe aqui pra você se sentir mais confiante, pra você dar o primeiro passo. Não é só ficar, eu gostaria. Não, o primeiro passo tem que dar e nós vamos fazer você dar o primeiro passo. Tá certo? Então, turma, antes de começar o vídeo, dá aquele like, de verdade mesmo, dá aquele like, tá aqui no vídeo, fala, pô, vou dar like, eu tô aprendendo, tô crescendo. O like ajuda muito a gente a fortalecer esse canal, que é gratuito aqui pra vocês. Agora, sem mais delongas, já vamos aqui pro vídeo completo. Por que que você tem que investir no exterior? Carol, eu moro no Brasil. Que se lasque a situação lá fora. Não. Por que, meu amor? Nós aqui dependemos dos Estados Unidos. E muito. O dólar está dando pancada no real. Então, gente, primeira vantagem, a estabilidade do mercado americano. Queira você sim, queira você não, os Estados Unidos tem uma economia gigante, uma economia mais forte. Dá impacto no mundo todo. Dá problema nos Estados Unidos, meu amor? Dá problema no mundo todo. Não tem jeito. Várias empresas que são líderes globais, as empresas que têm caixa, cash skin, estão lá pra quem investe com segurança. Tá certo? Segunda vantagem é a diversificação. Alô, o que que é diversificar? Tenho dinheiro no Brasil, Carol. Tenho dinheiro lá fora. Aconteceu alguma coisa no Brasil? Pode acontecer? Pode. Instabilidade, a gente vive no Brasil. Opa, mas eu tenho dinheiro lá fora também. Opa, eu não tenho só real, eu tenho também dólar. Opa, eu tô diversificando geografia e tô diversificando moeda. Preste atenção, nós passamos isso na Rússia. O que que aconteceu com a moeda russa? Pra baixo. Quem tinha dólar, fica mais tranquilo. Terceira vantagem é acesso a grandes empresas. Acesso Amazon, Google, Coca-Cola, Apple. Você tem acesso a essas gigantes lá fora. Então, Microsoft, fora as outras que tem tantas aí. O filé mignon. O filé mignon ali, tá lá. E quarto, moeda forte. O dólar é uma moeda forte. É a moeda ali que vai te proteger, vai proteger o seu bolso, né? Contra a desvalorização, infelizmente, do real. Tá certo, turma? E por que que é tão importante, Carol, receber dividendos em dólar? Pega a visão. Creatura, pega essa visão. Dólar, moeda mais forte e estável. Receber dividendos em dólar, que é maravilhoso. Protege você contra a perda do valor do real. E o real vem desvalorizando das flutuações cambiais que a gente tem no Brasil. Esse ano, o real comemorou 30 anos. 30 anos e se tornou, infelizmente, a quinta moeda mais desvalorizada do mundo. Inclusive, atrás do peso argentino. Tá, turma? Ou seja, estamos piores, aí aspas, tá certo? Que os hermanos. Bota essa notícia na tela. Real é a quinta moeda que mais desvalorizou no mundo em 2024. Volta pra cá. Outra coisa, quanto mais o dólar se valorizar em relação ao real, mais os dividendos que você recebe em dólar tem mais valor se você converte pra real. Sim ou não? Porque o real tá desvalorizando, eu tenho dividendos em dólar, vai valer mais reais. Real desvaloriza, infelizmente. Tá bom, turma? E isso vai aumentar os seus grãos. Isso é fato. A minha carteira exterior, ela subiu bastante. Ela subiu muito mais que a carteira Brasil. Essa é a verdade. Só nesse ano de 2024, só nesse ano agora, o dólar já se valorizou mais de 15% frente ao real. Certo? Você tá perdendo. Se ignorar isso, você tá perdendo grana. Olha essa notícia que a gente trouxe também. Dólar valorizou mais de 15% frente ao real no primeiro semestre. Saiba por quê. Em seis meses, a moeda dos Estados Unidos saltou de 4,86 pra 5,59. Volta pra cá. Mas Carol, eu vou investir no exterior. Dólar não tá caro? Não tá, criatura. A hora é agora. É sempre hora de ter dólar na carteira. Dólar caro é aquele que você não tem na carteira. Esse é o dólar caro. Carol, mas vai cair pra baixo de 4. Gente, não fica com essa ideologia. Para de ser otimista. Fica pensando, não, o real vai subir. Pessoal, vai investir lá fora. Tá certo? E aí a gente tem várias empresas americanas que são consideradas as dividend aristocratics. O que que elas precisam apresentar? Porque essas empresas, elas são aquelas empresas que é folguete mesmo. Primeiro, turma, eu vou explicar, viu, criatura. Essas empresas, elas são um grupo de empresas ali dos Estados Unidos que tem um histórico impressionante de pagamento de dividendos. Número um pra ser essa empresa. Aumento constante dos dividendos, tá? Essas empresas, elas vêm pagando dividendos crescente sem falhar há pelo menos 25 anos consecutivos. Ou seja, superaram crises que nós tivemos. Subprime, elas continuaram ali firme e forte, resiliente, pagando dividendos. Segundo ponto que a gente tem que ter, elas têm que ter estabilidade financeira, né? É aquelas empresas grandes, estáveis, com negócios sólidos e que geram lucro consistente. Todo mundo quer ter empresa lucrativa, tá certo? E a terceira, elas têm que estar listadas no SP500, que é o índice que a gente sabe, né? O índice SP500, que são as 500 maiores empresas que a gente tem lá fora. As maiores empresas dos Estados Unidos, tá certo? Comparado com a nossa economia, aqui. O Brasil é um bebê, tá? Perto da lava de fora. O Brasil é um bebê. Renan, mais de 50%, 60% investe lá fora. Nos Estados Unidos, bota dinheiro. Nem 5%, né? Nem 5%. Praticamente 3%. Então, você entende que é um bebê? Sim. Você entende que o Brasil tem espaço para crescer? Não, a gente não tem lucro de investimento. Não tem, mas nós vamos ter. Se depender da gente, nós vamos fazer trilhar um bom caminho. Então, turma, a gente é um bebê de 9 meses e os Estados Unidos é um adulto de 40 anos. Vamos falar aqui? Eu sei que você conhece muito bem essas empresas. Eu trouxe aqui para você. A primeira empresa, Renan, todo mundo conhece, menino golfinho. Quem é? A Coca-Cola. Quem não conhece a Coca-Cola? Você gosta de Coca-Cola? Eu também gosto. Quem não toma Coca-Cola? Mas não é só o outro dinheiro, tem água, tem um monte de coisa. Turma, ela pagou no ano de 2023. Olha lá. 1.84 dólar por ação. Tá aí. Coca-Cola, o código é K.O. E aí, a segunda empresa que você também conhece muito bem, é a gigante Johnson & Johnson. Olha lá, pagou no ano de 2023 4,70 dólares por ação. Tá certo? A terceira gigante do setor de petróleo, a gente trouxe aqui, gás natural, é a Mobil. Renan, a gente passa nos postos, tem ou não tem? Tem. ExxonMobil. Tem. Que pagou no ano de 2023 3,68 dólares em dólar, tá? Por ação. E aí, maravilha. Nós trouxemos aqui, gente, tem muita empresa boa. Tem ETF, que é maravilhoso nos Estados Unidos. Tem REIT, tem um monte. É um mercado gigante pra você investir. E paga em dólar. E que você recebe no bolso de dividendos, você tá ali. Você tá junto com o pessoal ali na empresa e você tá ganhando dividendos em dólar. Agora, Carol, maravilha. Mas como é que eu faço pra investir no exterior? Você pode investir? Quem é brasileiro e brasileira? Pode. Tá bom, turma? Pode. Eu invisto, Renan, investe. Você pode. Tá legal? Como elas estão listadas na bolsa americana, você vai precisar de uma conta internacional pra você começar. Calma, criatura. É muito simples. Tá bom? Não tem essa burocracia. Hoje tá mais fácil pros brasileiros. Não tem taxa de abertura. Você vai lá baixar o app, não tem taxa de abertura. Não tem taxa de manutenção mensal. A corretagem ou corretagem não tem. Tá bom? Você que tá começando, opa, a corretagem faz diferença. Não tem. E você consegue com um clique. Um clique cerca de 5 reais. 5 reais começar a investir no exterior. Tá certo? Exatamente. É desculpa pra não começar? Não. Não é desculpa. Com a Coca-Cola é mais cara. Exato. Um lanche ali é mais caro aqui no Brasil. Sim. Um lanche que você come, que além de tudo que faz mal pra sua saúde, muitas vezes, você investe lá fora. E olha as empresas que eu falei. Coca-Cola. Johnson & Johnson. Coisa linda. Coisa linda de se ver, né? Fora as outras que tem lá. Graças a quem? Quem que eu uso? A Nômade. Pessoal, a Nômade cresceu muito, gigantesca, de confiança minha. Eu invisto lá. Recomendo fortemente, sim, porque é uma empresa séria, segura. Turma, o aplicativo. Cara, eu não sei falar inglês. É em português. Você vai entrar lá? Pra não ter dificuldade, meu amor, é em português. Fica tranquilo, tranquilo. É fácil. A plataforma é simples. E é um aplicativo pra você, brasileiro, poder investir no exterior. Tá certo? Eu sei que você vai começar. E agora eu vou investir aqui com você. Eu vou te mostrar um passo a passo. Pra você ficar tranquilo, tranquilo e com mais segurança. Tá certo? Eu vou te mostrar aqui um passo a passo. Primeiro de tudo, você vai precisar abrir sua conta na Nômade. Tá, Carol, mas como é que eu faço? Vou mostrar. Presta atenção que eu consegui uma negociação pra você, criatura. As primeiras, volta pra cá, as primeiras 400 pessoas que abrirem uma conta na Nômade. No cadastro, colocar aqui, ó, o código de convidado. 40 dias, anota aí. 40, 40, dias. Vão ganhar até 40 dólares de cashback, mais as primeiras 400 pessoas. Então, ó, é urgente. É pra ontem, você pode ser a primeira. Já vai lá, porque tem muita gente que vai abrir, né? Até 40 dólares de cashback. É bom aproveitar. Tá aí. A gente conseguiu pra você, a gente sim vai lutar por você. Eu vou repetir pra você. As primeiras 400 pessoas que abrirem agora uma conta na Nômade, e no cadastro colocarem convidado ali, de cupom, 40 dias, vão ganhar até 40 dólares, que é pra você já investir de novo, 40 dólares de cashback realizados, você tem que fazer operação de câmbio ali, realizado nos primeiros 15 dias de abertura na conta. Viu que simples? Não é tão difícil. Não é impossível. Certo, Renan? E é pra ontem investir no exterior. Carol, é pra amanhã? Não, é pra ontem. Já tinha que ter investido, tá bom, turma? Pra facilitar ainda, eu também vou colocar aqui um QR Code, pra você já vir ali, já na tela, pra você clicar e baixar o aplicativo que é gratuito. O aplicativo é gratuito. Tá certo, meu amor? Um recado importante. Não deixa de olhar o primeiro comentário fixado aqui nos comentários, tá legal, pra você ficar por dentro das condições. Nós vamos deixar o primeiro comentário fixado pra você não perder essas condições, fica de olho. Tá legal? Então, se você abrir sua conta nômade agora, tá bom? Você ainda vai ganhar um super presente, você pode ganhar até 40 dólares de cashback. Também tem o QR Code aqui na tela, escaneia e usa o cupom 40Dias. Tem que usar o cupom 40Dias, a gente conseguiu aqui, a gente tá sempre batalhando com vocês, com o cliente, no cadastro pra você ganhar. Então, não esquece, Renanzinho, põe aqui, grande, cupom, né, 40Dias. Tá certo, pessoal? Vai investir no exterior. Renanzinho investe. A gente obrigou ele aqui, ele já começou e já tá... Já ganhando dólar. Dividendo em dólar. Já tá ganhando dividend em dólar, uma parte do lucro das empresas cashback em dólar. Ganha bem mais. É, então. Mais. É mais de cinco, né? Se a pessoa quiser fazer, tá aí. Se não quiser fazer, eu vou fazer só isso. Não, Zé. Entendeu? Se não quiser ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai continuar ganhando. Exatamente, o vulgar é sozinho, tá ótimo. A gente vai continuar ganhando. A gente vai ensinar, mas os que vão, vão aproveitar. Aproveita e começa já imediatamente. É urgente, tá, gente? É urgente. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Voa, Brasil, nós vamos voar, investir, vamos ganhar dinheiro. Aqui a gente faz isso pra você. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz. Eu sempre tô aqui pra você. E voa. Mas voa longe, investe, que o futuro agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.